Porque agora é hora dele. Cacau Menezes aqui no nosso Balanço Geral Cacauzão. Semana começando. O menino de vó vai deixar a vovó, vai deixar, vai deixar. Daqui a pouco o menino de vó volta pra nós. Aloha! Salve, salve, simpatia! Boa tarde, estimados de segunda-feira. Nossa grande e especial audiência de todos os lugares e estilos. Podes crer, amizade, podes crer, Criciúma, Tubarão, Araranguá, Sul, maravilha! Novinho! Quem cedo madruga, Deus ajuda! Velho ditado. Foi na tela amarelo. Jorge Marçal, nosso piloto de avião gaúcho. E o amanhecer de hoje na Praia dos Ingleses, norte da ilha, onde o Jorge veio morar com a família, ao se aposentar, o que fez muito bem, nos desejando uma boa e produtiva semana com um sol amarelo. E depois do amanhecer de hoje com esse sol amarelo, vamos para a noite que não anda muito como antigamente. A tela amarelo. Ou a ilha está muito civilizada ou está faltando os embalos de sábado à noite. Já faz um bom tempo que a noite da ilha termina no horário britânico, antes da meia-noite. Poucos lugares estendem seus horários porque o povo não está indo mais. Bem diferente de uma época em que se saía das boates com o dia amanhecendo e no verão muita gente ia direto das festas para a praia. Estamos vivendo a noite da pomboca, lamparina de metal à base de querosene e um pavio. Quando acabar a querosene, acaba a luz e a festa. Floripa, está assim na sua night. Galera do Instituto Escola Cidadã realizou uma capacitação com seus colaboradores no costão do Santinho Resort. E o encerramento das atividades foi com o nosso manezinho Moriel, do Das Aranhas, não tem? Foi na tela amarelo. Esse é o grito da galera. Valeu, rapaziada. Agora vamos dar um rolê pelo final de semana, onde o dia está muito melhor do que a noite. Começamos com um sábado diurno na rua Victor Meirelles, que já foi reduto festivo da esquerda, mas hoje é de todos. Democraticamente, o serviço secreto do cacau esteve por lá. Lá do alto, a cachoeira, vem descendo a enlaceira, ou ronca que não tem fim. O sul da vermelha e a canto, a dor e a alegria, a vida me fez assim. Pode me faltar dinheiro, porque eu trabalho inteiro pra poder recuperar. É, da rua democrática do centro da cidade para a praia, porque quando o mar não está para peixe, está para o surf, o kite surf. Riozinho, do Marquinho, a tela amarelo. É, antigamente a crowder era na praia, aliás, no mar. Agora, é, no céu. Loucura. E da praia do sul da ilha para a Pedra Branca, em Palhoça. Imagens de sábado. Primeiro dos dois dias de comemoração do St. Patrick's Day. A tela amarelo. Dois dias de festa com gente alegre, bonita, civilizada e com segurança. Um show Pedra Branca. E voltamos para a ilha, onde, como previsto, o show Cabaré com Leonardo Bruni Marrone lotou o P12 no último sábado, levando a mulherada à loucura. Camarote da Renata Mary. A tela yellow. �. Esse sim. Ótimo, o Fred da Branca. E eu não me seco pra seguir. A polícia é a portai, e eu não te compre ASSIMA. Grupo e o recado vindo necesita. Eu sou o direito, o Deus, o Deus faz, vou te amar, eu sou o Deus, esse amor não se acaba jamais, vou te amar. E como diz o manezinho da Ilha, o P12, sábado, tava assim ó, Sucadinho, sucadinho De Jurerê para os ratones Norte da ilha Continuamos em festa Põe na tela aí, amarelo Frequentadores do Dominó do Bar do Odair No último sábado Participaram do Churrasco da Liza Evento comemorativo e pago pelos tanços Ou seja, aqueles que nos últimos 30 dias Levaram uma Liza no Dominó, não tem? Vale ressaltar que o Bar e Armazém Fernanda Local da festa É um dos mais antigos da grande Florianópolis Aperto há mais de 150 anos De propriedade da família Pinheiro Dos filhos do seu Aldo, da Branca E da dona Zuleide, em memória Essa é a nossa história E dos ratones para o Sul Maravilha Criciúma, que saudade Boteco do Lorival Boteco para boteco Põe na tela aí Lorival Boca de Mina Ex-jogador do Havaí nos anos 70 e 80 E que em Criciúma com os filhos criados E ele aposentado Abriu um bar onde a cacalhada gosta de tomar a sua gelada E levar aquela resenha E onde todos os dias a televisão está ligada no nosso balanço geral No sábado passado Com muito samba Foi aniversário do Vidal O Vidal, não tem? 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 O Teco Raiz Lorival, meu querido Ai, que saudade E você naquele meio de campo Com Balduíno, Biralope, Zenon, Lico, Renato Sá Credo Não tinha pra ninguém E depois das emoções da festiva chegada com carreata na guarda do Embaú Nossa surfista que vai representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris Tainá Rinkel Confirmou no final de semana a boa fase Ao vencer em Floripa O Layback Pro Praia Mole É, a nossa menina da guarda fechou o final de semana com mais uma grande vitória Para não deixar nenhuma dúvida E para terminar, vídeo do OAB E Santa Catarina coloca sua presidente Cláudia Prudêncio Como uma das mulheres que fizeram história no mundo Pode ir, Sarnaldo E a Internacional da Mulher Vamos conhecer algumas das mulheres que fizeram história Valentina Terescova Primeira mulher a viajar para o espaço Esperança Garcia Primeira mulher advogada do Brasil Madalena Caramuru Primeira mulher brasileira a saber ler e escrever Celina Guimarães Primeira eleitora do Brasil Rita Lobato Primeira mulher a se formar em medicina no Brasil Esther de Figueiredo Ferraz Primeira professora do país Cláudia Prudêncio Primeira mulher a presidir a OAB Santa Catarina Em 90 anos de história É, presidente da OAB Cláudia Prudêncio Lembrou o poeta Lindolfo Bel Renor do que meu sonho não posso ser Boa semana, Polito Tamo junto Cacauzão, força total E vamos que vamos Que aqui a Montanha Rússia da Notícia não para Até amanhã, se Deus quiser